O que é que está a acontecer? Que margem de manobra é que nós temos para resistir à crise? Eu acho que o pior não é a margem de manobra para a crise. O pior é que nós temos grandes dificuldades para enfrentar a crise e não foi feito o suficiente para daqui a uns anos termos um outro país. Esta é que é a gravidade da situação. Temos andado a enganar, nós não resolvemos os problemas de fundo, não temos justiça, não temos ensino, não combatemos a corrupção, não temos mercado de arrendamento, etc. O Estado deve e não paga, enfim, temos uma série de vícios. Vai pagar agora. Ah, vai, vai pagar um bocadinho. Há uma nova lei que vai permitir pagar mais de preço. Não é preciso lei nenhuma para pagar o que se deve, há uma lei de decência que se cumpre. Bom, não percebo porque é que o Estado não paga. E esse é que é o grande problema para mim, é que temos andado a ser enganados, dando a ideia de que o país anda a reboco do que os governos fazem, é uma mentira. Ele tinha proposto um gráfico, mas aqui a técnica da RTP rejeitou. Não, vamos mostrar o seu gráfico. Não foi possível, foi digitalizá-lo, mas vamos mostrar. Mas eu vou mostrar que não é blague esta de que os governos não influenciam rigorosamente nada. É isto. Ali do ano 2000 para diante, aquela linha rosa é a evolução da economia portuguesa desde 98 até 2006 e nós vemos que em 98 e 99 e 2000 nós andámos acima da Europa, que é a linha verde, e depois de 2000 temos vindo a cair sempre. Aquela linha rosa lá em cima foi assim, não foi por virtude nossa. Como os juros baixaram, o pessoal começou a consumir e, portanto, o produto... E agora estamos a pagar os excessos daquele tempo. Nogueira Leita, acho que era secretário de Estado naquele tempo. Você foi em novembro? Foi. E foi que sabia do problema. E sabia do problema. Então está aqui uma testemunha ocular. E desde 2000 não é por defeito dos governos. A nossa economia acompanha a economia europeia. Reparem que a linha verde e a linha cor-de-rosa, quando sobe uma, sobe outra. Porque, no seguinte, quando os governos dizem que estão a fazer coisas e que a economia está a responder, é mentira. Como aquele gráfico mostra. Portanto, nós na conjuntura, no médio prazo e no curto prazo, não fazemos coisa nenhuma. Os governos não fazem nada que seja útil ou que seja excessivamente útil. É só conversa e, portanto, não acreditem. No longo prazo, também não fizemos nada para resolver o longo prazo. E esta é que é a angústia da economia portuguesa. Quer dizer, está-se agora a tratar neste tarantantã por causa do petróleo e da comida e dos juros e não sei o quê. Mas é um tarantantã que nos veio chamar mais cedo para a nossa realidade. E é desta realidade, desta verdade, que os portugueses têm de convencer. Nós, no mínimo, no mínimo, acompanhamos a Europa um bocadinho abaixo. Portanto, o doutor considera que a crise estrutural que o país tem, que é uma crise estrutural, é muito mais grave do que esta pontual que está a acontecer dos combustíveis ou da comida ou das metas. Deixa os combustíveis. Isso não é um problema mais sério. É sério, mas não é o mais sério. O nosso problema sério é que nós fomos desmantelando o aparelho produtivo. Nós temos hoje uma indústria mínima. Eu ainda ontem, para vir aqui, estive a fazer contas dos serviços. Ser banca, hotéis, restaurantes, turismo, representam 70% do valor acrescentado. 70%. E a gente não exporta serviços. O único serviço que a gente exporta é o turismo, que vale qualquer coisa, 4 mil milhões de euros, em 2007. E por causa do seguinte, esta falta de uma capacidade industrial que está a desaparecer todas as quinzenas, como se sabe, fechar aqui, fechar ali, fechar lá, foram as indústrias do tempo da EFTA, que vieram para aqui nos anos 60, por causa da mão de obra barata e da facilidade com que nós exportávamos para os países da EFTA. Isso acabou, eles estão a ir embora. E não substituímos por nada. Andamos a substituir por conversa. E, portanto, o nosso problema é grave hoje e é um problema difícil de uma manhã. Dizer mal. Doutor Basílio Horta conhece-me, estivemos juntos no Político, ele era deputado e eu era ministro, portanto, o seguinte, conhecemos há muito tempo. Doutor esteve no CDS. Ele sabe, estive estou, está ainda. Ele sabe que eu estive sempre no mesmo lugar e sempre dizendo as mesmas coisas. Há 30 anos que digo as mesmas coisas. E o país está do estado em que está. Bom, esta mensagem é uma mensagem errada, doutor Basílio Horta, porque ele está a convencer que o país se mobiliza com conversa. E o país tem que se mobilizar com verdade. Portugal não tem um futuro satisfatório se não for a partir da verdade. Entra governo, sai governo, seis primeiros meses não fazem coisa nenhuma que não sabem, um ano e meio antes das eleições param de fazer, porque, no seguinte, governa-se um ano, um ano e meio. Porque, no seguinte, os grandes problemas não são atacados. E estes são os grandes problemas. Nós temos de criar um tecido industrial para poder exportar. Porque com serviços nós não vamos equilibrar a nossa vida. Estamos a viver 10% acima das nossas possibilidades. O ano passado o déficit externo, a balança corrente, foi 16 mil milhões. Andamos satisfeitos porque a Europa nos manda 21 em 7 anos. Nós, em 16, num ano, ficamos endividados em mais 16. Então, isto não é vida. Não é vida e qualquer economista que eu não sou. Sobre o investimento estrangeiro, doutor, as informações que o doutor Basílio Horta mostrou aqui... Eu não conheço a matéria, não tenho os números que o doutor Basílio Horta tem, porque, ao seguinte, não vou contestar coisa nenhuma, porque não é o meu hábito nem dizer mal nem mentir. Segunda coisa que eu queria dizer, doutor Basílio Horta, é que eu não sou candidato a nada, já não sou candidato a nada, e, pelo seguinte, não quero ser popular. Eu não quero enganar esta assistência. Quer dizer, popular é a última coisa que pode pensar que eu quero ser. Então, o seguinte, nem digo mal por prazer, nem quero ser popularusto porque não depende do aparelho político. E gostava de mostrar aqui, com o auxílio das câmaras, isto é a economia portuguesa durante 40 anos. Esta é a economia portuguesa. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. É esta coisinha que estão aqui a ver. Portanto, se estão satisfeitos, se o doutor Basílio Horta está satisfeito, eu dou-lhes os parabéns. Mas eu dir-lhes a minha verdade. E quem não quiser ouvir, não me ouve. O problema é um problema de desigualdades sociais profundas. Isso é verdade. Estamos de acordo. O que me choca mais, doutor Medina Carreira, o que me choca mais é uma desigualdade crescente, crescente entre uma classe média e as... Com certeza. Ah, bom. Hoje isso está falsificado. Ah, vossu doutor, pode ir... Ouça, isto é que é verdade. O resto é conversa. Eu não venho estar aqui para entreter esta gente. Porque esse é o seu discurso. Você é o primeiro-ministro todos os dias. Ah, sr. Eu desculpe. E não serve para nada, porque não resolve problema nenhum. Ele não está a resolver problemas a prazo, nem está a resolver problemas atuais. Os problemas atuais não têm a solução, porque ele não tem o poder. Ah, sr. Os problemas a prazo não estão a ser resolvido. Justiça. Eu sou advogado. Ah, sr. Processos continuam 12, 14, 16, 18, 20 e 23 anos. Ah, sr. O sr. Se quiser... A juíza do Tribunal de Comércio. Oh, Basílio Horta, deixe-me falar. Então eu vou-me embora. Fico a cá, vou-se. Não, eu tenho que falar. O problema é que não está aqui. Não, eu estou a sair por aqui para ajudar o Basílio Horta. Não, é porque eu esta conversa é que liquida este país. É que as pessoas ficam anestesiadas. Que isto não interessa nada. Porque o que o Basílio Horta faz é o pior tipo de raciocínio. É comparar um ano com o outro. Basílio Horta, eu que diz, num país é isto. Não é o trimestre primeiro com o trimestre segundo. E isso é uma maneira de embeberar a sociedade. O último país precisa de medidas que ponham o país a andar para o futuro. Não é para a conversa fiada da legislatura. E precisa de medidas que deem satisfação à imoralidade da nossa vida. Aquilo que se passa entre os que ganham muito e os que ganham pouco ou nada é uma imoralidade. Não vale a pena estarmos à espera que de Bruxelas nos digam que somos os piores da Europa. Nós sabemos. Simplesmente, quando é dito por um de cá, ninguém liga para a vida nenhuma. Ali à Lusa não dá notícia daquilo que se diz cá. Mas, se calhar, dá daquilo que vem de Bruxelas. E estão três dias a falar da mesma coisa. Portanto, o... Não é falando. Porque ele antes está na Lusa, já esteve no Expresso e no Sol. Ah, eu conheço há 20 anos. Portanto, é preciso, num imediato, realmente... Eu já lhe dou a palavra. Deixa eu terminar para dar uma possibilidade concreta de modernizar o país. Nós temos de cuidar do problema da segurança pública. Tudo leva a querer que a criminalidade se intensifique. E, qualquer dia, se calhar vamos ter um desgosto muito maior do que aquele que já temos. Que todas as semanas mata um sujeito aqui, outro ali, outro lá. O ISP, se está a cair a receita, tem que se mexer no ISP. Apesar de tudo o que diz a doutora Manuela Ferreira Leite, etc. E isto é para o imediato. Agora, para o futuro, é sempre o velho problema. Ali o nosso amigo da Lusa, diz que nunca me ouviu dizer solução nenhuma. Olha, pagar o que o Estado deve desde já. Mexer na justiça até a juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa. E se eu fosse um estrangeiro, não investia cá. E o Brasil do Horta nunca tratou desse assunto. O Brasil já tratou da justiça. Isso é que era preciso. O setor irrita-se com as coisas boas. Ai com as boas. Fica de irritar. Ai com a boa justiça. Não, o Brasil do Horta é que você está a enciar num país que dentro de Bolsa. Contas feitas, se nós nos comportarmos como de 2000 a 2006, em 2020, Portugal é o país mais pobre da Europa. É esse o resultado dessa mensagem. Os portugueses têm que ser mobilizados pela coragem e pela verdade. Não é pela localização da sociedade que vocês estão a praticar.